Música Olá pessoal, sou de volta para vocês Para mostrar um tutorial Para vocês sobre o Candence Mas O que tem de útil no Candence Primeiramente, antes de baixar ele Deixa eu mostrar uma coisa Vou abrir o Bocalode 3 E Vou escrever uma coisinha aqui Orar, que vai ser orar Como Ba I Olá, como vai E Vou Exportar e veja Vou exportar para o Bocalode 2 Para usar no Mic Micu Dance Vocês veem que não tem E aqui não salva Mas O Candence Você pode importar Para o Bocalode 3 Vou escrever aqui O teste E aproveitar E vamos Exportar o som Para ficar legal Bom, vamos lá Deixa eu ver tudo Como é que ficou Como é que ficou Olá, como vai Vamos lá Aqui Tinha visto nesse vídeo aqui Vamos lá Vou Embaixar nesse site Que vai estar na descrição Vamos pegar essa versão Que é a mais atual Que vai estar na descrição 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos descompactar. E esse daqui vou só enviar para a área de trabalho como um atalho. Aqui. E esse daqui é interface. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Aqui. Vamos abrir. No caso. E a esquerda do foco load 2. Cadê? Cadê? Foco load 3. Aqui. E vamos só ver se dá para testar. Vamos ver se a gente exporta aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. O caso precisa de algum ajuste. O caso não dê certo. A gente pode exportar para o tal. O tal pode ler também. E midi também para o service. Vamos pegar a teto que eu acho a teto legal. Teste. 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 Selecionar todas as notas. Só para... O. 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 Como aqui no caso deu tudo ar, a gente conserta, põe uma nota qualquer em um lugar E reescrever E apagar ela Beleza, agora a gente reescreve E agora vamos com o mico-mico dance Vamos pegar a O aqui mesmo E... Vamos ver se tem uma coisa aqui antes de... Aqui Só fica legal sim Vamos lá Leap Que é o vocal... A voz E... Vamos ver... Vamos carregar o som Vamos ver... Onde devem começar... Deixa eu ver uma coisa aqui antes disso Vamos ver aqui Tão muito baixo Sei lá Deixa eu ver se aqui tá muito baixo Ok Isso eu vou trocar o alt Só Vamos fazer um ajustinho aqui Aumentar um pouco o volume Olha como vai Vou pôr o conto nome Vamos ver agora Ah, tá aqui Vamos naquela página de status Vamos pôr... Vamos começar no 200 320 melhor E é isso Espero que tenha gostado Até mais pessoal Olá, como vai? Até mais